Humanamente, com o doutor Daniel Barros e Inês de Castro. Eu fiz pouco caso da doença, não achei que fosse tão sério. Agora que meu pai, minha mãe, meu tio, alguém da família está internado em estado grave, eu vejo o quanto é sério. Eu queria entender o pensamento das pessoas que se acham imunes, que acham que vão conseguir enfrentar tudo e que com elas não vai acontecer. Tem a ver com arrogância isso, Daniel, ou não é uma boa palavra para a gente usar? Às vezes tem, às vezes é a pessoa que se acha melhor, se acha acima, se acha mais segura, se acha numa elite, às vezes não. Não, às vezes é a pessoa que realmente não conseguiu avaliar adequadamente o risco. Se você pensar em termos de riscos absolutos, nós temos milhões e milhões de brasileiros e muitos pegaram a doença, só que mais gente não pegou a doença e a pessoa fazendo essa conta achou que ela era imune. Só que a doença não respeita a conta, né? O vírus vai pegando as pessoas que não se protegem, etc., independente do que você acredita. Então, quando isso chega perto, aí a conta se inverte. Porque aí já não é mais uma estatística lá, perdida no jornal, que eu vi na rádio, é dentro da sua casa, encostando em você e a perspectiva muda. É um pouco o que a gente sabe que acontece com a experiência de pessoas que passaram perto da morte ou que alguém na família passou perto da morte e a perspectiva de vida muda. Mas a gente já não sabe que vai morrer? Todo mundo não sabe que um dia vai morrer? A gente sabe, mas a gente vive como se não fosse. E quando isso chega perto, a gente fala, opa, pera um pouquinho, isso aqui é real, isso aqui me abriu os olhos por uma outra perspectiva. É um pouco por aí, as pessoas vivem muitas vezes como se a doença fosse uma coisa lá, longe. Ah, eu sei, mas eu não penso nisso. E quando chega perto, muda a perspectiva. Que se a gente consiga mudar a nossa perspectiva sem precisar ser tão pessoalmente afetado. Se você quer participar com a gente aqui do nosso quadro, pode escrever humanamente, arroba, bandnewsfm.com.br Música 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 Música